O espaço foi pensado na proposta da gente mostrar para o segmento de beleza, para quem é empreendedor do negócio de beleza, maneiras de diversificar a receita. A gente entende que o espaço do beleza não é somente o espaço para serviço, corte e unha. Ele consegue hoje diversificar isso agregando revenda, produtos e outros serviços, porque hoje o brasileiro está entendendo que beleza também é saúde. Então, é isso que a gente está tentando mostrar hoje no espaço do negócio de beleza, como ganhar mais dinheiro, falando um pouco sobre a lei do salão parceiro, da importância para quem é dono do salão e também para quem é parceiro do salão, e sobre tecnologias e inovações que existem hoje para o mercado do salão de beleza, que a gente está trazendo de fora, o que é tendência para o Brasil e aqui em São Paulo especificamente. Então, a gente tem uma fala técnica de 15 a 20 minutos, a gente abre uma interação, perguntas específicas sobre aquilo que nós estamos apresentando, e ao final a gente pede para que os clientes desçam e façam uma interação com o local, tirando dúvidas específicas sobre o tipo de imobiliário mais adequado para o seu negócio, qual o sistema mais adequado para o seu negócio, quanto custa em média para abrir um determinado salão, de um determinado porte. A gente vem passando por um momento, o mercado de beleza, 15 e 16, ele teve um momento bem difícil, foi o último a sentir a crise, mas 17 ele já voltou a se recuperar e 18 a expectativa é ótima. Então, aqui é uma oportunidade para buscar informação, conhecimento e aproveitar para abrir ou potencializar um negócio que já tem andamento. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti